Seguinte, o Atlético foi lá pra Bahia e ó, sambou na cara do Vitória, rapaz. Foi um jogo que o Atlético não jogou tão bem, mas pelo menos venceu, trouxe os três pontos depois de quatro jogos seguidos sem vencer. Vamos pros gols? O primeiro deles foi marcado pelo Ribamar, ó lá, subiu, foi lá no alto caixa. 1x0 o furacão. Depois, o Vitória acabou empatando com o Neilton. De pênalti, bateu no cantinho, o goleiro do Atlético, o Everton, até tocou na bola. Ainda teve a virada do time do Vitória, Treles, o nome do cara, acabou fazendo gol. Acho que é isso o nome dele, nome difícil, né? Depois, Treles, depois o Lúcio Gonçalves, tocou pra dentro, Douglas Coutinho foi lá e fez, empatou 2x2. No fim da partida, de novo, Ribamar foi no 18º andar, conseguiu meter uma cabeçada pro fundo do gol e selou a vitória do furacão. O Atlético que volta a subir na tabela, já estava vendo a zona de rebaixamento chegar, agora não mais, já tá mais aliviado um pouquinho, tá na tranquilidade. Como é que fica pro fim de semana? O próximo jogo do time da Baixada é no domingo, às 5 da tarde, contra o Sport em casa, aqui em Curitiba. O Coxa abre a rodada amanhã, também às 5, contra o Vasco, lá no Maracanã. Pela Série B, o Tricolor joga contra o América Mineiro, às 7h30 da noite, em Minas. Já o Londrina pega o Paissandu, no norte do estado, lá na capital do café, amanhã, às 5h30 da tarde, Série B, que deve ter rodada completa. Enfim, é o que se tem pro futebol nesse final de semana, os times paranaenses precisam ganhar, principalmente na Série A. O Londrina quer chegar ali entre os quatro e o Paraná precisa ganhar mais uma gordurinha em direção à volta pra primeira divisão, pra ficar entre os quatro, tá só dois pontos na frente do Vila Nova. A vantagem é que pega Vila Nova e pega também o West, que são os dois concorrentes diretos pela quarta vaga, aqui em Curitiba. A conta mágica é 66 pontos pra poder se classificar pra Série A e tomara que consiga, tá na hora do Paraná Clube voltar. Até porque a gente não tem certeza se teremos dois times o ano que vem na Série A.